Hello, teachers! Bem-vindos a mais um Rotina de Prof. neste canal. E hoje é domingo, então vocês vão caminhar comigo hoje, desde o café da manhã até o momento que eu vou dormir, porque como sexta-noite e ontem tarde-noite eu me dei um descanso, reencontrei amigos, enfim, foi uma delícia, foi maravilhoso. Hoje eu preciso terminar o planejamento de junho, então eu acho que eu só fiz há um tempinho o planejamento do terceiro ano, mas assim, o legal é que junho vão ter duas semanas de recesso, então quer dizer que eu tenho que planejar pra metade do mês. Outra coisa, o planejamento de maio, houve coisas que não foi possível a gente terminar, então vai ser jogado para a primeira semana de junho, então é mais tranquilo também. Então bora lá, né? E preciso achinar o banheiro hoje também, ontem eu consegui já limpar a casa, limpar a cozinha, então diminuiu aí a responsabilidade do que eu tenho que fazer hoje. Mas vocês vão ver comigo um domingo de planejamento. Oi gente, acabei de chegar da Santa Misa, então agora eu vou me trocar, não tô com muita fome, então o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar. Antes da missa eu consegui dar assim uns 35 minutos focada nos planos, já deu pra adiantar muita coisa. Então eu vou agora tentar dar mais um pomodoro de 30 minutos e depois eu faço o que eu preciso fazer, tá? Eu acho que eu vou botar roupa na máquina também, que eu não botei esse final de semana. E aí eu começo a continuar os planejamentos de junho. Bora lá, né? E aí pessoal, tô de frente aqui pro computador. Já são agora 3 horas e 7 minutos, mas eu tô super feliz, por quê? Ainda não almocei, tá? Mas coloquei pra lavar ali os panos de prato, agora eu vou estender pra colocar roupas, outras roupas. E o que é que eu consegui adiantar? Consegui finalizar os planos de aula de junho, já enviei pra coordenação. Olhei assim quais materiais eu vou precisar. O legal é que eu já pedi pra adiantar alguns no planejamento de maio. Então eu consegui achar ali uma atividade de present continuous, que eu já separei. Ao invés de enviar o PDF, eu vou pedir lá na escola amanhã para fazer a cópia. E também peguei as cartas da redação que começam o romance Capitães da Areia, pra trabalhar com leitura e escrita. Então como a gente trabalhou carta pessoal, carta de reclamação, agora a gente vai ver um pouquinho carta do leitor. Então eu tentei ali, eu imprimi a minha via, né? Colocando duas páginas por folha. E vou também pedir amanhã na escola para xerocar pra que a gente analise essas cartas. Que embora estejam em um texto ficcional, são gêneros assim do cotidiano real da gente. Então vai ser bem legal. E enfim, galera, todos os materiais eu já tenho. Inclusive a maioria já está lá no armário da escola. Só um que, não dois que não estavam lá. Mas eu já separei, então foi todo esse tempo de procurar na caixa as atividades anteriores que eu tenho, né? É sempre bom, gente. Sabe, professora tem que ser prevenida. Tem que guardar materiais antigos, tem que guardar atividades. Porque a gente sempre utiliza. A gente pode utilizar isso com a mesma turma. A gente pode utilizar com a turma diferente e trazer outra perspectiva para a atividade. Uma atividade que foi individual pode se tornar uma atividade em grupo. Uma atividade que foi em grupo pode se tornar individual. Pode se tornar uma avaliação. Enfim, então vale a pena. Estou em frente ao computador. Por quê? Eu estava descarregando o text. Já tinha dois vlogs inteiros aqui nesse computador. Então eu acabei de descarregar. Não vou editar agora. Vou deixar para editar mais tarde. E estou gravando agora esse take e vou logo colocar no computador. E aí fica só o restante, né? Porque eu quero que vocês me acompanhem só durante o domingo, tá? Então vai ser um vlog mais curtinho. De planejamento e o que eu consigo fazer a mais, né? Eu acredito que para o trabalho eu já finalizei. Então estou super feliz. E, quer dizer, finalizei vírgula. Tem uns livros de contos que eu preciso estudar também. Porque eu estou trabalhando com minhas turmas de literatura. E são poucos os de Machado de Assis. Então eu queria pelo menos terminar os de Machado de Assis hoje. Não sei se consigo ler alguma coisa de Elispector. Mas vou trazer vocês. Eu estou feliz porque, assim, três horas da tarde eu vou agora terminar de preparar. Eu preciso preparar o meu almoço, né? Terminar, vai ser rapidinho. Não estou com muita fome, graças a Deus. Então, é... E aí, gente? Depois desse almoço, eu vou relaxar, sabe? Eu vou relaxar. E só vou pegar, assim, texto literário para dar aquela estudada, aquela lida, bem mais tarde. E eu digo para vocês. Tá bom? Oi, gente. Estou aqui tomando meu chazinho. É quase seis horas da manhã. Estou quase saindo de casa para trabalhar. Terça-feira, né? Eu falei com vocês um domingo. Depois não voltei mais aqui. Editei e postei um vlog. Porque sexto não havia postado. Depois deem uma conferida aí. Rotina de prof. E 46 ou 47, enfim. Ontem foi um dia de muitas aulinhas. À noite fui para a faculdade. Cheguei em casa há mais de 22 horas. Então, não deu nem para falar com vocês direito. Hoje eu vou dar 10 aulinhas. Então eu passei aqui para me despedir deste vlog. Foi um vlog, um vlog, assim, bem legal, né? Eu fiz o planejamento. Ontem eu dei aulas. Já separei material. Hoje também já está tudo separadinho, sabe? Quando eu chegar lá já sei o que é que eu vou trabalhar em cada série. Inclusive, primeiro ano eu vou corrigir a atividade sobre o texto de blog que eu passei na última aula. E vou trabalhar uma música romântica, mais antiga, né? De Brian Adams. Segundo ano eu vou corrigir a atividade sobre a interpretação de um texto sobre a biografia de Rosa Parks. E depois eu vou começar trabalhando uma música de Tupac. Não é? So Many Cheers. E já é rap, é bem legal. E terceiro ano hoje os alunos vão começar. Porque eu tenho o costume de terceiro ano em inglês. E hoje pela manhã eles vão apresentar um trabalho sobre hip hop. E à tarde eu vou ter outra turma de terceiro ano que é a redação. Eles vão fazer uma avaliação hoje sobre parágrafos de desenvolvimento individual. Uma produção textual. Também vou ter a turma de português. Onde eles em equipe vão apresentar aulas sobre tópicos gramaticais. Eu separei entre eles assuntos que nós vamos dar na unidade. Semântica, pronomes, preposições e conjunções. Ontem uma turma de português já apresentou. E o que mais? Basicamente isso. Amanhã eu tenho nove aulas. Inglês se repete, né? O itinerário. E eu vou ter leitura e escrita à tarde. Que é mais leitura e produção textual. Com o primeiro ano eles vão ter avaliação. Que é produzir carta de reclamação. E eu vou dar o enunciado na hora. Então é isso que nós temos para esta semana. Obrigada por me acompanhar até aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye.